Um trabalhador, ele foi agredido a socos e pontapés por um homem durante as atividades na Secretaria Municipal de Saúde de Almenara. Ué, o que que houve? Ele é vigia do local e foi atacado em... Ah, esse momento. Ué, que isso, gente? Gente do céu. Foi atacado em meio ao atendimento ao público ali, ó. As imagens de câmbio de segurança são impressionantes, de fato, né? Vamos lá. Gente do céu. O que que aconteceu, hein? Olha lá, conversa, conversa. É, Fantoni. Os ânimos estão a flor da pele, Fantoni. É coice pra todo lado e é pancadaria. Até a pessoa num ambiente de trabalho. Nesse caso, um vigia, né, Fantoni? Pera, em comércio, aí vem a pergunta. Mas por que tamanha violência? Por que dessa agressão toda desse cidadão que estava lá próximo à Secretaria Municipal de Saúde de Almenara contra um funcionário no seu local de trabalho? Diga-se de passagem, segundo informações, uma pessoa pacífica, pessoa de temperamento tranquilo. E você veja que ele sequer entendeu, ele não teve como reagir, se defender. As pessoas que estavam por perto também foram tímidas na reação. Poderiam ter sido mais eficazes para tentar defender esse cidadão. Mas, imediatamente, o agressor fugiu. Ele está sendo procurado pela polícia. A prefeitura vai tomar providências. Agora, você quer saber por que disso tudo aí, dessa agressão? Uma cadeira. É, isso mesmo, uma cadeira. O funcionário público retirou a cadeira onde esse cidadão agressor estava sentado e utilizava para descansar. E aí, insatisfeito com esse ato, segundo as informações, ele praticou essa agressão. Por conta disso, o prefeito de Almenara, Demi Gobira, manifestou a sua nota de repúdio e também fez uma publicação veemente a respeito dessa agressão de um funcionário da prefeitura em pleno local de trabalho. É. Injustificável, é repugnante a forma covarde, monstruosa com que o nosso servidor foi hoje atacado covardemente na porta da Secretaria de Saúde quando cumpria com seu papel, quando trabalhava de forma digna. Nós afirmamos que todas as medidas possíveis serão tomadas e nós não aceitaremos que o nosso maior patrimônio, que são os nossos servidores, sejam atacados da forma que foi atacada hoje. Bom, Nicomédi, resta apenas dizer que agredir um funcionário público no seu local de trabalho é crime e esse cidadão vai ter que ser levado à delegacia para responder por essa situação, Nicomédi. Antônio, você que é mais experiente que esse jovem moço aqui, Antônio, o que leva as pessoas, Antônio, a ter essas atitudes bruscas, esses rompantes? Vou resumir numa palavra só, Nicomédi, designorância. É. É, parece que sim, porque o moço faz um movimento, tipo de coice, né? É como se o ser humano fosse um pedaço de pau, né? Meu Deus. Antônio, você escutou eu sugerindo aqui, Antônio, a geração mais nova para cortar um bocado do nosso corpo e examinar para ver se nós temos parentesco com o dinossauro, com esses trens esquisitos aí para trás aí? Não pode ser que nós somos normais, não, Antônio. Você tem parentesco com o que, Antônio? É uma situação difícil, Nicomédi, essa situação, essa agressividade das pessoas, essa falta de empatia e, principalmente, contra um cidadão que tem um comportamento, tem um temperamento bastante equilibrado. Então, a gente tem que ter muita paciência, tem que orar muito, viu, Nicomédi? E evitar comentar certas coisas, né, Fontana? O que vem na mente da gente para falar aqui é... Na Bíblia fala, põe guarda na minha boca, né? É, põe vigilância aqui na minha boca. Aí, vai, vigia, menina, terra, vigia o que você vai falar, rapaz. Se não você cai do ar aqui, hein? Valeu, Fontana e Peço. Não, gente, não pode falar qualquer coisa aqui, não. Misericórdia.